Seu nome? Victor. Victor, bem-vindo também. Aqui, seu nome? Aeio. Ih! Aeio. É qual a nacionalidade do seu nome? Brasileiro, Aeio. Ih, e seu sobrenome, qual que é? O... Bem-vindo, hein? E seu nome? Ih! Tá forte, hein? Tu vai tentar lembrar, mas esquece. Qual é o seu nome? Não sei. Não sei. Tá bom, vai. Você veio com quem aqui? Não sei. E o seu? Johnny. Johnny. E o seu? Nome? É. Aeio. É... Aeio. E o sobrenome? Uh. Sua irmã? É a irmã dele, eu acho. O nome dela é igual ao meu. Bonito o nome, né? Aeio. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse é o próximo vídeo. E aí oficina? É o próximo vídeo. E aí?